Salve, salve amigos do canal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu me chamo DJ Cleverson e neste vídeo vou trazer mais uma dica bacana para o nosso virtual DJ, galera. E na dica de hoje, meus amigos DJs, vou disponibilizar para vocês mais uma skin bem bacana DJ, é a DDJ 1000. É isso aí da Pioneer, olha que skin bacana DJ, então lembrando que eu vou deixar o link para você na descrição deste vídeo, tá ok pessoal? Então vamos aqui dar uma passeadinha nessa skin, uma apresentação breve aí para vocês. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, meus amigos DJs, já sabe, deixa aquele like, inscreva-se no canal para receber mais skins como essa. Vamos para o nosso tutorial, galera. Então é isso aí, meus amigos DJs, estamos aqui na área de trabalho do DJ e hoje, meus amigos DJs, vou disponibilizar para vocês aí a skin da DDJ 1000, galera. É isso mesmo, bem bacana essa skin. Fiz alguns testes aqui com essa skin e ela é bem legal, então eu vou fazer a instalação com vocês agora e mostrar um pouquinho dessa skin aí, tá bom? A apresentação breve é para vocês dessa skin da DDJ 1000 aí da Pioneer, no nosso virtual DJ, beleza, meus amigos DJs? Então agora, meus amigos, vamos fazer a instalação dessa skin. Então vamos aqui na pasta documentos, vamos aqui, meus amigos DJs, na pasta do virtual DJ e vamos aqui na pasta skin, meu amigo DJ. E agora é só mover esta pasta aqui da DDJ 1000. Bacana, movemos aqui para dentro da pasta skin, podemos já fechar DJ e agora sim vamos aqui abrir o nosso virtual DJ. Bacana, meus amigos DJs, estamos aqui na tela do nosso virtual DJ e essa daqui é a layout iniciante que já vem no nosso virtual DJ. Ela vem assim, deixa eu fechar essa anotação aqui, DJ. Vamos aqui, temos a layout iniciante, eu sempre utilizo a prova, vocês já sabem. Então beleza, estamos aqui na layout, a skin pro do nosso virtual DJ e para colocar a skin da DDJ 1000 é bem facinho, DJ. Vamos aqui na nossa engrenagem, bacana, meu amigo DJ. E aqui sim, vamos em interface DJ, temos várias skins, mas agora vamos falar um pouquinho da nossa DDJ 1000. Bacana, vamos habilitar ela aqui, legal, pronto. Agora estamos aqui nessa skin bem bonita aí da DDJ 1000 no virtual DJ. Então agora vamos fazer uma breve apresentação dessa skin DJ. Então DJ, ela vem dessa forma aqui, ela já vem aqui em modo de controladora, olha que bacana. Então ela já vem esse layout dela em ter isso aqui, beleza? Então para você já procurar as músicas, meu amigo DJ, você vem aqui nesse ícone preto aqui, nessa caixinha preta. Aqui vai ser para você buscar as músicas. E lembrando, já vamos também dar uma zapiada aqui antes. Temos o logo aqui do virtual DJ, temos aqui painel DJ e aqui temos as configurações dela, DJ. Aí temos aqui maximizar, minimizar, tá bom? Temos aqui também e aqui também temos fechar, né? Close, fechar, tá bom? Então aqui DJ, por exemplo, se você quer mudar de skin, você clica aqui, meu amigo DJ, pronto. Não tem segredo, você pode voltar para outro skin tranquilamente por aqui. Então vamos voltar aqui só para mostrar para vocês, tá bom? Como utilizar essa skin bacana. Então vamos aqui, subir uma música no deck A, DJ, só clicar aqui. Legal, então aqui ó, temos quatro decks, tá bom? Dois desse lado e dois do lado B, tá vendo aqui? Bem legal. Então para carregar aqui, tá vendo aqui ó, o load e aqui o play. Então você pode pegar a música que você quiser aqui, eu já tenho uma playlistzinha básica aqui, DJ. Eu sempre faço os tutoriais, então eu vou pegar essa música e vou carregar aqui no deck A. Pronto, DJ, já carregamos a primeira track no deck A. E agora se eu quiser carregar a segunda track, no deck B eu venho aqui, DJ, e load. Vou carregar aqui. Pronto, DJ, carregamos duas tracks aí. Bem legal, né, meus amigos DJ? Então como você pode ver, se você quiser tocar dessa forma, você pode, não tem segredo. Olha aí que legal. Só que aí você não vai ter o recurso, você não vai ter os botões aqui, entendeu? Então DJ, o que eu aconselho você fazer? Clica de novo aqui na nossa capinha. Pronto, já voltamos aqui para a nossa skin completona. Bem legal, então aqui temos todos os recursos, DJ. Então agora, meus amigos DJs, como você pode ver, essa skin é bem legal aí, a DDJ 1000. Olha que legal. Então temos vários recursos aqui. Temos ó, o kill, o play. Aqui também temos o sync, entendeu? Temos várias funções aqui. Temos os efeitos, meus amigos DJs, muito legal. Aqui temos, olha aí, o nosso deck. Aqui temos o nosso hot kill. Tudo funcionando, viu, meus amigos DJs? Olha o sample. DJ, clã. Tá vendo? Tudo funcionando, meus amigos DJs. Então tá aqui, meu amigo DJ, ó. Você já pode clicar aqui. Ele fica em aceso, piscando. É que você habilitou aqui a página de pad, tá bom? Olha aí que legal. Então agora vamos fazer uma breve apresentação dessa skin. Vamos clicar aqui no playzinho da música. Bacana. Olha aí que legal. Aqui DJ, ó. Temos o nível do volume, tá bom? Estamos tocando aqui no deck 1. Que legal o nível do volume, ó. Como você pode ver, bem legal, né? Muito bacana. Aqui temos o grave, médio, agudo. Olha aí. Muito bacana, né, meus amigos DJs? Aqui temos o crossfader. Olha isso, que legal o DJ. Vamos aqui, ó. Tudo funcionando, hein? Vamos ativitar no nosso eco. Muito bacana, muito legal. Essa skin, meu amigo DJ. A única coisa que ela não mostra, DJ. Deixa eu dar uma pausa aqui na música pra você ver, ó. Ela vai sempre deixar aqui o nosso display dessa forma. Não vai mover. É só uma foto aqui, tá bom? Olha aí. Como você pode ver, o display, ele sempre vai ficar assim, ó. Mas vale a pena você ter essa skin. Fazer os testes aí com essa skin. Maravilhosa. Ela é muito bonita mesmo, meu amigo DJ. Vamos aqui no nosso deck B. É uma skin bem bonita mesmo. Vamos aqui clicar aqui na terceira kill. Vamos aqui sim, caminhos. Olha que legal. Muito bacana, muito legal essa skin. Olha aí, toda funcional, DJ. Funciona mesmo de boa. Você pode clicar aqui, ó. Tá vendo? Que skin legal, DJ. Então, só foi uma breve apresentação pra vocês aí, meus amigos DJs. Lembrando que eu vou deixar o link dessa skin na descrição do vídeo. Pra você fazer o download aí, você mesmo fazer o teste, a instalação e fazer o teste dessa skin, DJ. Olha aí, você que tem uma DDJ 1000, hein? Merece aquele like, hein, DJ? Já deixa seu like aí. Muito legal, né, meus amigos DJs. Essa skin aí, da DDJ 1000. E aqui temos os recursos, ó. Se você quiser aí soltar, disparar aí, alguma vinheta você tiver. Tá vendo? Funciona tudo, meus amigos DJs. Uma skin bem funcional mesmo. Bem legal. Eu gostei da skin, bem legal. Então, DJs, só recapitulando pra você subir outra música no deck. Ah, é muito fácil. Você vem aqui, meu amigo DJ. Você vem aqui, meu amigo DJ. Clica aqui. E aí sim, você já pode subir outra música no deck. Olha aí, quantas músicas. Então, vamos carregar a próxima música aqui. Você pode carregar a próxima música no deck também. Olha aqui, ó. Pronto, ó. Olha aí. Então, carregamos mais duas músicas aqui. E aí, nós vamos trabalhar com dois canais aqui, ó. Ponto 3 e o 1. Entendeu? Bem tranquilo, né, meus amigos DJs. Mas, geralmente, se você trabalha aí com dois decks, então, você vai sempre utilizar o 1 e o 2, tá bom? Muito legal, né, meu amigo DJ. Então, é isso aí, meus amigos DJs. Hoje eu trouxe mais um skin bacana aí para o nosso Virtual DJ. Galera, hoje eu trouxe para vocês a DDJ-1000 aí. Então, meus amigos DJs, lembrando que eu vou deixar o link dessa skin na descrição do vídeo para você fazer o download e também fazer os testes aí. Tá certo dessa skin? Bem bonita essa skin. Então, meus amigos DJs, se você gostou do conteúdo de hoje, já sabe, deixa aquele like. Inscreva-se no canal para receber mais skins como essa. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado.